O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Troca! Preciso de um jogador aqui! Porra! Porra! Vai! Coisa! Eu não consigo sentir... Você vai morrer hoje! Max! Max! Sim, é seguro. Vamos lá! Eu preciso chegar você para a sala de servo. Vamos lá! Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Vamos lá! Vamos lá! Ok! Eu estou indo! Vamos lá! Os verdadeiros guardados de segurança foram pagados, pagados ou pagados. Isso nos deixou. Não foi uma pensada fantástica de confortável. Esse código deve nos entrar na porta. Ok. Eu estou vendo que o sistema de segurança está mantendo as pessoas adequadas. Devemos que o sistema de segurança está morto. Não foi uma pensada. 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 Nós temos que ir. É por aqui! Ei! O que eu quero falar? O que eu quero falar? Eu quero falar. É por aqui! É por aí! Eu quero falar! eles são mais como eu do que eu queria admitir. Eles só procuravam para um outro emprego, ou foi o seu negócio com os Broncos iria mais profundo? O que você quer dizer? Apenas o que você quer dizer, os Broncos iriam. Vamos, os Broncos iriam. Vamos, os Broncos iriam. Poder. E aí, vamos lá. Vamos pegar o seu servidor de volta. Podemos só passar um pouco mais de minuto e garantir que eles estão todos lá? Vamos, não se preocupe. Eu tenho a sua volta. O pobre filho estava se preocupado por isso, mas eu pensava que nós tínhamos o pior. Ok. O servidor de serviço está aqui. Você está aqui. Você está bem, vamos lá. Eu só... Eu não pensava que eu tinha um dia como esse quando eu me desperto na manhã. Eu gostava que eu pudesse dizer a mesma coisa. O fato é que eu me acostumava a proteger Bronco no mundo do grande, ruim do mundo. Nós não tínhamos antecipado uma situação de siege aqui, não tínhamos preparado para isso. Eu não conseguia dizer a criança. Algo que me disse que esses caras não tinham segurança de segurança. Tem a cobertura! Tem a cobertura! Algo que é a mergulha aqui! Vá para trás, caralho! Não vai dar a minha força. Tem a cobertura! Tem a cobertura! Corre! Vamos! Que merda, tu cara! Acerte! Acerte! Crie os Dom! Eu vou para trás, caralho! Calma-se! Acerte! Ai eu vou para trás! Vai! Olha aqui! Está desolando! Não me deixe à frente até o final. Não me deixe! Não me deixe! Não me deixe! Levei o tiro! Caralho! Fui atingido! Não. Ai, meu Deus! Não me deixe! Não me deixe! Não consigo me mexer! Não consigo me mexer! Não! Não consigo me mexer! Não consigo me mexer! Não consigo me mexer! Ai, meu Deus! De pressa! Vou sair daqui! Todo mundo nas posições! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL